Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que nos assiste. Você sabe que o governo de Santa Catarina e o governo federal, eles estão atrás de novas receitas e já tem um alvo, a internet. Do lado esquerdo, circunstancialmente, aqui tinha que ser o contrário, né? O Haddad do lado direito, esquerdo, e o Cleverson Ziver do lado direito. O Cleverson Ziver, secretário da Fazenda, já avisou que vão atrás do lucro, ou, entre aspas, o tributo que é cobrado em cima de quem faz transações pela internet. Ótimo, excelente, tem que fazer isso. Mas aí o Fernando Haddad deu um dado mais específico. Vamos atrás da tributação de quem vende pela internet e faz de conta que é salame para ficar no meio. Sabe o que significa isso? Não. O cara é só entreposto, ele não se manifesta. A gente tem várias empresas que fazem isso. Ele é simplesmente o condutor. É uma transação de pessoa para pessoa. Na internet chama de dropship. É, exatamente. Mas tem outros nomes também. Mas o que eles fazem? São várias empresas que fazem isso. Eles simplesmente são viabilizadores do negócio. Mas, para efeito fiscal, para efeito deste moço aqui, que é o dono da chave do cofre de Santa Catarina, Cleverson Ziver, e para aquele outro moço lá, que é dono da chave da União, representado pelo governo federal, eles são simplesmente atravessadores e que não pagam impostos. Agora vão tributar. Não é porque eu quero vender uma coisa para ele, para o Nereu, ou então para o Eloy, ou para o Fernando. Eloy e Nereu estão atrás das câmeras. Não aparecem, mas são importantes. Mas, se eu quero vender uma coisa para eles, um produto, e eu não quero fazer diretamente, eu uso essas empresas. Interessante essa cobrança. Mas aí tem o problema de cada um deles. Cleverson Ziver precisa resolver um problema de 2 bilhões e 200 milhões. E sabe quanto que o Fernando Haddad diz que precisa para colocar o tal do arcabouço fiscal para funcionar, o ajuste fiscal do governo federal? De 110 bilhões a 150 bilhões. É muita arrecadação. Vão ter que tirar atributo até debaixo do tapete. Vão ter que cavar para pegar atributo. Mas significa que ambos têm a mesma missão. A missão de recuperar economicamente e fazer os respectivos ajustes fiscais. E aí E aí E aí Obrigado.